Muito boa tarde, muito boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Meu nome é Estevam para hoje e eu trago informações e notícias sobre a PNITwork. Pessoal, estou aqui em regime de urgência, medida de urgência. Estou aqui no meu horário de almoço, inclusive estou com o meu uniforme, vocês estão vendo aqui. Eu tive que fazer esse vídeo aqui de urgência porque, pessoal, o que aconteceu nessa madrugada é uma barbaridade. Como todos viram no vídeo de ontem, eu anunciei que a Huobi e a XT.com haviam anunciado que iriam acompanhar o projeto da PNITwork e queriam estudar as suas listagens. Eu ainda até mencionei que a XT.com falou que iria listar a PNITwork. Eu até duvidei disso, achei que era talvez uma jogada de marketing. Mas não, pessoal. Essa madrugada, a PNITwork, eles listaram a PNITwork essa madrugada. A PNITwork chegou ao valor de 56 dólares. Porém, pessoal, eu tenho que alertar vocês o seguinte. Isso se trata de um scan. Isso se trata de uma tentativa de golpe. Beleza, pessoal? Vou comentar com vocês agora, neste vídeo. É um vídeo rápido. Nem vou pedir o seu like. Na verdade, vou pedir sim. Deixe o like aqui no vídeo. Para você ficar bem informado, se inscreva no canal também. E bora lá para poder comentar sobre isso tudo. Eu vou passar para vocês qual é o posicionamento oficial da coletinha. Beleza? Bora lá. Pessoal, olha só. Vai sem roteiro mesmo, tá? Vai sem roteiro mesmo porque a medida é de urgência e o vídeo tem que ser rápido porque eu estou na minha hora de almoço. Beleza? Então, olha só. Presta bastante atenção. Vocês tinham visto aqui, ó, tanto na Huobi quanto na AXT. Até peguei o site aqui da BSC News. A AXT, olha só. A AXT lançou a PNITwork. Lançou a PNITwork e listou, né? Na verdade, nessa madrugada, chegando ao valor de 50 e poucos dólares. Aqui na Huobi, para você ter ideia, agora está 35.20, né? 351 mil por cento de valorização. Pessoal, olha só. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui para vocês. Esses dois valores não são a PNITwork, tá? Não são a PNITwork. Por que não é a PNITwork? Porque, primeiro, nós estamos em rede fechada. O que isso significa? Significa que tem um firewall de proteção, onde a PNITwork não pode ir para nenhuma outra corretora fora do sistema da PIR. Não consegue compartilhamento com nenhuma outra carteira que não seja carteiras da PNITwork. Então, Estevam, de onde esses caras tiraram isso? Não sei, pessoal. Isso aí é um token fictício, né? Talvez um token futuro. Mas nem tokens futuros tem como fazer, visto que para ter token futuro, precisa da autorização da Core Team, precisa de um rolo de burocracia, porque justamente não tem como você mensurar o valor de algo futuro, né? Não tem nem como fazer isso, porque também não tem nem acesso à rede principal da PIR. Então, basicamente, isso aí é um scan, tá, pessoal? Então, tomem cuidado, tá? Fiquem atentos, fiquem alerta. Estevam, olha só. Beleza. Então, tanto a listagem da XT quanto da Ruob são scans. Exatamente. São scans. Ao meu ver, é scan. É tentativa de golpe, né? Algumas pessoas estão falando que assim que a PNITwork entrar em rede aberta, eles vão abrir os saques, né? Porque se vocês forem ver nessas corretoras aí, né? Eu acho que é uma pilantragem, na verdade. Uma pilantragem total. Nessas corretoras aí, os saques estão bloqueados, estão suspensos. Isso tem toda a característica de scan, de golpe. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos. E mesmo quando a PNITwork entrar em rede aberta, eles falaram assim, agora nós vamos liberar o stack. Eles não vão conseguir pagar ninguém. Por que, Estel? Porque simplesmente o preço vai derrubar. O suple circulante da PNITwork vai ser alto. Vai ser em torno de 10 bilhões. Entendeu? Então, não tem como chegar a esses valores aí se não tiver, pelo menos... Eu vou dar um exemplo pra vocês. Se não superar a capitalização de mercado da Ethereum. Pra vocês terem ideia. Beleza, pessoal? Então, estou fazendo esse vídeo aqui em medida de urgência. Justamente pra alertar vocês. Beleza? Agora, Estevam, qual que é o posicionamento oficial da Corintia? Então, um moderador já, inclusive, me avisou isso 5 horas da manhã. Eu ainda não tinha visto. Eu vou compartilhar com vocês a tela. Tá vendo aqui? Estou no grupo da Telegram. Do Telegram. Tá vendo aqui? No grupo do Telegram. Eu nem sei se eu consigo mostrar pra vocês. Mas olha só. Às 5 horas da manhã, ele tinha colocado essa informação aqui pra mim. Olha, tá aí em inglês. Eu já vou passar pra vocês a tradução. Essa aqui é a mensagem do CT à polêmica do lançamento da Pinetwork na XT.com. Olha só. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês a parte traduzida. Vamos lá. Aí eu traduzi no Google Tradutor. É o PI está em estágio refechada e não está listado em nenhuma bolsa. Qualquer listagem autorizada pode não operar o PI real. Portanto, abstenha-se de participar para evitar ser enganado. Beleza? Pessoal, isso aqui é o posicionamento oficial da Quarty até então. Eu ainda estou pesquisando pra saber se eles vão entrar com algum tipo de processo contra as duas corretoras. Porque tem que ter algum posicionamento deles em relação a isso. Estou averiguando se tem algum posicionamento contra processo contra eles. Beleza? Qualquer nova informação que eu adiante pra vocês. Pessoal, quero agradecer a vocês. a confiança e o companheirismo de sempre. E deixe o like, se inscreva no canal e comente aqui abaixo o que vocês acharam. Beleza? Até a próxima. Valeu.